Assim, não há carpete que aguente. É, eu acho que vou tomar um cafezinho e assistir televisão. Muito bem, querido. Deus do céu! O que foi que houve? O que houve? Eu tropecei no buraco do carpete. Foi isso que houve. Eu vivo dizendo a você faz dois anos, Ursulão, que precisamos de um carpete novo. Ursula, eu já decidi. Hoje mesmo vou comprar um novo carpete. Ah, muito bom. Eu vou levar este. Ah, quanto é que eu lhe devo? Ah, o carpete custa 200 dólares aqui na loja. Mais 7,50 para entregar, mais 12 para instalar e... Ei, espere aí. Eu mesmo vou levar, eu mesmo vou colocá-lo. Só quero uma caixa de taxinhas. Pois bem, são mais 10 centavos. Aqui está. 200 dólares e 10 centavos. 12 dólares para colocação de carpete. Você deve achar que eu sou algum bombo. Ei! Senhor, mais 40 dólares pela vitrine. 7 dólares e meio pela entrega. E aqui está uma multinha. E aqui está uma multinha. Úrsula, Úrsula, abre a porta. Na hora, eu mesmo vou abrir. Oh, mas pelo amor de Deus. O Solido, me ajude a carregar os móveis para fora. Está certo, pai. Quando eu contar três, pode levantar. Pague com as brincadeiras e trate de colocar o carpete. Calma, Solido. Eu vou pegar o carrinho. Mas vá depressa. Eu não aguento. Ora, marise em algum lugar. Oh, meu Deus. O que foi isso? Antipressa, põe o carpete em cima do buraco. Úrsula, mas que diabo você... Úrsula, você está vendo o piano aí embaixo? Espere, eu vou levar a TV para fora. Eu não quero que nada aconteça com esse aparelho. Por isso, livre-se desse ioiô. Ora, ora, você de novo. Vejamos. Criar problema de trânsito. Danificar propriedade pública. Violação dos artigos 19, seção 34, parágrafo 1012. Muito bem, Ursulino. Agora podemos colocar o carpete. Muito bem. Vamos desenrolar. Chuva! Pega qualquer coisa para comer tudo isso. Ah, meu Deus. A Úrsula vai me matar. Um guarda-chuva. Não, seu idiota. Pega alguma coisa grande. Você cobriu a bombilha. Claro, pai. Ótimo. O que você usou? O carpete. Ah, o carpete. E aí, o carpete? Seu pastão. Seu pastão. Seu parlapatão. Me desculpe, pai. O quê? Puxa. Ah, muito bem. Pronto, afinal. Pai, ele está encolhendo. Ah, não. 200 dólares. E 20 dólares por uma porta de vidro. Uma multa de 10 dólares. 16 pelo abajur. 200 para consertar o chão. 800 pelo piano. E 10 centavos pelas taxas. E 10 centavos pelas taxas? E 10 centavos pelas taxas? Obrigado.